Nessa exposição eu procurei juntar imagens, que foi também uma vertente do trabalho que eu estava tomando, imagens que se referiam a uma mítica feminina, até convencional, tipo a figura da noiva, da pianista, da dançarina, e fui procurando usar esse repertório até de uma forma estética, os vestidos, os sapatos, as estampas das roupas, elementos que se referiam a esse universo e fui tratando eles de uma forma estética, dentro até de uma função pictorial, e daí formando atmosferas específicas. E fui me divertindo com isso e procurei juntar nessa exposição formas desse universo, para fechar uma atmosfera dentro da exposição. Na verdade eu fui procurando juntar nas telas os elementos, por exemplo, um sapato perdido da visita, fui fazendo, criando histórias na minha cabeça e buscando elementos visuais para adensar essa situação. Às vezes tem coisas que sobram, outras viram essenciais, e é mais do que um efeito narrativo, é um efeito poético da forma, dentro da estrutura toda. Às vezes é uma coisa que, entre um raicai visual e um poema em prosa, ou às vezes ultrapassa uma coisa, uma narrativa curta, ou uma narrativa que não termina. Eu gosto de dar essa ideia dentro do trabalho. É como essas imagens de sonhos, ou estilo de filme, sabe? Porque você tem aquela imagem, você pode elucubrar várias coisas, mas você não tem certeza de nada. E aquilo também pode não ser nada e pode ser tudo. Meu trabalho de pintura, eu tenho já um arsenal de possibilidades, eu tenho meu vocabulário, tenho muita experiência, que eu já pinto há quase 30 anos. Então já acumulei uma certa experiência, já sei reagir de certa forma. Mas às vezes é até bom você esquecer essas reações para poder entrar em territórios desconhecidos, para não ficar sempre pautando na mesma tecla. Esse quadro, por exemplo, ele começou de uma forma totalmente diferente, era uma outra figura. Eu só tinha os pés dessa pianista aqui e era uma figura maior, de uma mulher acrobata, enfim. Eu fui desistindo disso e cheguei num piano. E aí depois do piano faltava uma situação para cá que fornecesse o diálogo entre o piano e a pianista. E faltava um fundo, o fundo estava sem ação. Eu estava desgostosa do fundo e depois descobri essa ideia que vinha nos chãos dessa exposição, que são esses ladrilhos. Eu descobri como jogar os ladrilhos para o fundo. Eu me lembrei dos cobogóis, que são esses ladrilhos modernistas, né? Décadas de 60, 50, que é bem típico da arquitetura moderna brasileira. Eu resolvi introduzir essa pequena citação à arquitetura moderna no trabalho. E eu acho que deu muito certo, eu gostei, assim, ele foi funcional, enfim. Essa é uma forma de eu lidar com a composição da imagem, que vai aos poucos. O trabalho vai me fornecendo questões e eu vou respondendo a elas.